Fala galera, matemão online, essa vez com mais um vídeo de unboxing pra vocês, serve com a figurina Toga de Boku no Hero, pela Banprest, o figurino Coliseu. E galera, aquela caixa padrão que a gente conhece, que mostra a personagem, aqui o detalhe dela, aqui a personagem com o nome dela no caso, e aqui atrás são os modelos, que é a personagem colorida, e aqui uma forma base, podemos chamar assim, e aqui embaixo é o cara que esculpiu a peça. Bom, aquela caixa padrão sem muita diferença. Bom galera, tá aqui a peça, aqui o corpo dela no caso, o corpo principal, que inclusive está muito bem feito, podem ver pelo detalhe no uniforme dela muito bem. Galera, tipo, aqui ó, a própria meia dela tem um detalhezinho aqui perfeito, o sapato também, ela tá linda os dois, galera, perfeição. O detalhe aqui dos equipamentos dela também, podem ver aqui. E do próprio uniforme dela, que é aquele uniforme clássico japonês, podem ver por aqui também, ó, essa parte de marinheiro. Aqui dentro também tem um detalhe, apesar de não ser necessário, tem um detalhe aqui. O que pra mim só mostrou o cuidado que tiveram com a peça. Podem ver, tudo bem perfeitinho aqui também. Aqui as armas dela também, podem ver aqui. Galera, perfeita a peça, bem linda realmente. Além disso aqui, a face tá perfeita, galera. Eu não sei se vocês vão conseguir ver isso, mas ela também tem a bochecha rosa, igual a Toga tem no anime, aquela clássica reação dela. E podem ver que está realmente muito lindinha e perfeita, galera, muito bonita de verdade. Aqui é o resto do equipamento dela também, podem ver. Bem feitinho mesmo, bem maleável também, que eu achei bem legal. Aqui é a outra máscara que ela usa também, além daquela grande já, que tá no corpo. Tem essa aqui pra deixar por fora. E aquela base que a gente já conhece, base transparente, um pouquinho fosca. Só que essa aqui tem o logo do Boku no Hero, eu acho, é isso mesmo. E galera, se ela desmontar, ela já era bonita, ela montada, fica perfeita. Sinceramente, eu achei muito curiosa a posição dela. Podem ver por aqui, ó. Ela fica um pouco, tipo, de lado, meio tortinha, porque ela é toda agitada. Então, ela tá meio que eufórica. Então, a pose transmite isso pra gente. Eu achei demais. Porque, literalmente, podem ver aqui pela base, ela fica, literalmente, ó, tortinha, galera. E eu achei muito legal. Combina bastante com a peça nessa pose. E podem ver. Cara, ela, com a cabeça e os utensílios, podem ver que combinou perfeitamente. A peça ganhou um up gigantesco. Fora também o fato, galera, que isso aqui, ó, é meio maleável, ó. Dá pra tocar aqui, mexer um pouquinho. Também tem esse cabo aqui de cima, ó, que conectou junto com a arma da mão dela. O que fica muito legal, realmente. Uma peça muito linda pra coleção. E, cara, manpresto, como sempre, arrasando. Mas, bom, galera, basicamente é isso aí. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva. Compartilhe seu amigo, galera. E é isso. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.